Música Os lírios já abriram, finalmente. Bom dia, o meu nome é Inês, para quem ainda não me conhece, e hoje eu decidi que seria eu gravar um vlog. Eu neste momento tenho aulas às 8h30, são 8h27, ainda tenho que vestir qualquer coisa, porque neste momento estou obviamente de pijama, e vou ter que vestir qualquer coisa, só porque hoje vou ter uma apresentação, e vou ter mesmo que aparecer à frente da câmera, por isso devia trocar de roupa, e também queria ver se fazer um café antes das 8h30, o que já está a ficar um bocadinho apertado, mas eu vou conseguir, por isso, vamos lá. Música Já tive a apresentação que tinha que ter, neste momento, em que eu mostrei-vos aquele mood board, nós basicamente tivemos que fazer um mood board para o wayfinding que escolhemos fazer ou prosseguir, consoante também o nosso transportation hub, que para quem não está a perceber nada. Basicamente nós vamos criar uma paragem de autocarro, metro, trotinetes, bicicletas, é uma paragem multimodal, e tem basicamente quase tudo, e nós vamos ter que fazer também os sinais, os sinais do metro, os sinais que representam o mapa, os horários dos autocarros, as bilheteiras, vamos ter que fazer, por exemplo, as placas da rua, as placas que indicam para onde seguir, como a lei toda em inglês, daí eu estar a dizer signage, wayfinding, nomes em inglês, é mais fácil para nós que estamos a trabalhar agora. Mas sim, já tive esta apresentação, o professor basicamente já nos dispensou, mas nós ainda vamos ficar na aula a trabalhar um bocadinho, mas antes disso eu vou finalmente comer. E aí E aí É a átua, 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 ok, pois não sei, Acabei agora a aula, são neste momento 10h35, ou seja, acabei uma hora antes dela supostamente acabar, mas nós literalmente tivemos a dividir o trabalho porque agora estamos a começar uma nova fase, a última fase deste projeto 1, neste caso de design gráfico, e vou ter que fazer alguns pictogramas, que é aqueles símbolos que representam, por exemplo, os trotinentes, táxis, bilheteira, partes de estacionamento, igreja, restaurantes, etc. Vou ter que fazer isso, não sei se começo já a expulsar aqui algumas ideias, o que é que eu vou fazer agora, visto que ainda tenho imenso tempo para matar, se calhar vou fazer um café, agora sim, estou tipo com uma vontade de fazer café há imenso tempo, por isso vou fazer um cafezinho, vou se calhar pegar o meu tablet e começar a expulsar algumas ideias de pictogramas que eu possa fazer e que possam seguir a linguagem daquilo que eu já estou a fazer, como eu vos mostrei. E aí E aí E aí E aí Ainda não me partilhei com vocês, mas a Nina no outro dia partiu-me o espelho, o espelho que eu uso para maquilhagem, então eu vou ter de ir comprar um novo, porque sem ele eu não consigo fazer maquilhagem e daí eu estar agora a ir sair de casa, visto que já não tenho muita coisa para fazer, já consegui adiantar um pouco do trabalho de gráfico, por isso acho que tenho uma disponibilidadezita para ir lá. E aí E aí E aí E aí Cheguei agora à casa, já tenho ali as minhas compras desinfetadas e vou-vos então mostrar o que é que eu comprei. Eu era para comprar só o espelho, mas inicialmente é um bocadinho. E comprei também esta vela aqui, já não lembro quanto é que ela gostou, mas eu gostei muito do promenor assim destas ripazinhas. Comprei este vaso para pôr as flores, mas na minha casa de banho. Depois também comprei isto aqui para um vídeo de bebidas que eu estou a pensar em fazer, que são covetes de cubo de gel, mas são gigantes. Então acho que pode-se fazer coisas bastante giras com isto. Agora vou pôr tudo nos seus respectivos sítios. Isto vai para lavar, isto aqui já vamos ver onde é que eu ponho e depois eu já vos mostro. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu tive maior parte do tempo a dar teórica E depois no final da aula Estivemos a falar um bocado sobre mestrados Mais especificamente do mestrado de design De interação Mas eu ainda não vos contei, ainda não partilhei aqui com vocês Mas eu descobri que Fiquei colocada em design Comunicação e estou mesmo muito feliz É mesmo Um alívio que me saiu do peito Que eu não estava com receio Obviamente estava com receio de não entrar Mas eu não tinha muito noção Que realmente tanta gente se tinha candidatado Mas foi E fico feliz de ter conseguido entrar Em setembro vou voltar às aulas Já licenciada A tirar o mestrado Which is weird Porque parece que ontem Comecei a tirar este curso O que ainda se torna mais estranho A primeira queda que eu dei A outra não foi Esta foi a queda oficial A outra não foi